Olha, a gente segue aqui na vitrine tecnológica da Imatea para conhecer as novidades que estão sendo apresentadas na décima Rondônia Rural Show. Estou aqui com a Bruna Temponi que vai falar para a gente sobre esse sistema aqui, tá? É aquaponia. Ele consiste no que esse sistema, Bruna? Então, o sistema de aquaponia é a integração entre o cultivo de peixes e a produção de hortaliças. Onde você vai estar produzindo o seu peixe no tanque suspenso, alimentando-o com ração. O resíduo dessa água, que vai estar com nutrientes, vai ser encaminhada para o sistema hidropônico, primeiramente para o sistema de decantação do material, filtragem pelos micro-organismos eficientes, o sistema de reservatório vindo a irrigar no sistema hidropônico, voltando para o tanque. Você vai ter a reutilização da água no sistema sustentável e gerando não só a proteína animal, como a vegetal, otimizando a renda desse produtor ou até mesmo a questão da sustentabilidade e também da redução dos custos dele. Então, esse sistema usa dois tipos de culturas? Sim, você vai trabalhar com a questão da produção de hortaliças e também com a produção de peixes em pequenas áreas, em pequenos espaços. Esse sistema, ele já está em uso, é difundido ou está apenas começando aqui no estado de Rondônia? Em Rondônia, alguns produtores começaram a desenvolver, mas ele não é difundido. Tanto em Rondônia, já em estados como São Paulo, Minas, Goiás, tem sim um número maior, vamos falar assim, de produtores começando a trabalhar com esses produtos também. É possível mensurar, não sei se é da sua parte, Bonda, se é um sistema caro de se implantar, é um sistema que você precisa ter uma atenção da IMATER? Então, a orientação técnica sempre é necessária, né? Quando você consegue trabalhar sendo orientado por um profissional, as suas chances de sucesso sempre são melhores do que quando você tenta acertar de forma sem nenhuma orientação. A IMATER, ela entra com orientação em relação ao cultivo de peixes, qualidades de água, orienta o produtor também no sentido de ajudá-lo na orientação sobre como montar. Lembrando que, por exemplo, esse aqui é um sistema que nós trouxemos em parceria com a empresa Sansui, que ele já entrega esse processo montado até mesmo com a bomba hidráulica. Mas, existem alguns modelos mais simples, que até na internet pode ajudar, a gente também pode orientar, como se montar sistemas acopônicos.